003710 3700 Agora 12 minutos restando para as 11, 31 graus e 8 décimos a temperatura, está conosco Presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari, Prefeito de Santa Clara do Sul, Paulo César Corrauch Porque a ANVAT, a nossa Associação dos Municípios, comemora 60 anos em um evento nessa noite E a gente vai falar sobre essa importante entidade representativa aqui dos nossos municípios Tudo bem, Prefeito, Presidente da ANVAT, Paulinho, bom dia Bom dia, Nicolas, bom dia, Ricardo, bom dia, Rita, bom dia aos ouvintes da Rádio Independente Um motivo de muita alegria e muita satisfação estar aqui compartilhando esse momento com vocês Que é um momento extremamente importante para a região do Vale do Taquari Especificamente para a nossa entidade, para a Associação dos Municípios do Vale e a nossa ANVAT Como é que vai ser esse evento hoje? Vocês que completaram, a entidade completou 60 anos no dia 4 de novembro Mas escolheram a data de hoje lá no Clube Comercial Me Encantado O que de fato vai ser feito? Se vai se falar mais um clima festivo ou também vai se projetar? Vai se misturar com uma reunião da ANVAT? De fato é um evento específico até porque são seis décadas, 60 anos, não é 60 dias, nem de longe E como você bem colocou, no dia 4 de novembro de 61 foi feita a primeira reunião Dos então sete municípios que compõem a ANVAT naquela época no município do Encantado E por isso nós definimos, por fazer lá a reunião, onde o Francisco Borsato, que era o prefeito de Encantado Se tornou o primeiro presidente da ANVAT Então, dentro desse contexto e percebendo a necessidade de um reposicionamento da própria instituição Porque quando você faz aniversário e você é um indivíduo, toda data de aniversário você faz uma reflexão do que foi a sua vida até aí O que você projeta para frente Uma entidade não é muito diferente Então, a ANVAT teve uma contribuição muito efetiva com o desenvolvimento da região ao longo desses 60 anos Foram muitos desafios E agora, os desafios são novos e nós temos que aproveitar esses momentos, sim, para marcar e relembrar as conquistas Saber por que chegamos até aqui com essa longevidade Mas também determinar um novo alinhamento, novos rumos que são importantes para a nossa instituição Então, hoje à noite, claro que é um encontro festivos A ideia é fazer uma homenagem aos ex-presidentes da nossa instituição Para ser lembradas também, afinal de contas, são lideranças que fizeram um trabalho muito forte pela associação Ao mesmo tempo que vamos fazer uma pequena homenagem também para o nosso ex-vice-presidente Que nós perdemos, o Adraldo Gonzatti, durante esse ano Era meu presidente na chapa Além disso, vamos apresentar um documentário Um histórico do que foi as ações da associação e o desenvolvimento regional ao longo desses 60 anos Dessas seis décadas Vamos contar com a participação do nosso presidente da Confederação Nacional dos Municípios Ou seja, e a partir daí, reflexão de um novo posicionamento da UBAT Aliás, um posicionamento mais forte no que ela já vem fazendo Mas mais com o viés de ocupação de espaço político, de liderança política Porque ao longo do tempo, as necessidades foram se modificando Então, eu estou tendo cuidado, porque senão você me faz uma pergunta Eu ocupo espaço do programa aqui, deixo os meus entrevistadores meio de calça curta Mas a ideia é justamente essa Fazer um evento que começa às 19h30 no Clube Comercial de Encantado E que vai ter a apresentação desse documentário que nós colocamos em forma de vídeo Vamos ouvir as explanações do nosso ex-presidente Faremos do representante dos nossos ex-presidentes Falaremos um pouco também sobre o futuro Ouviremos o nosso presidente da Confederação Nacional Ou seja, isso será uma confraternização, uma oportunidade de reencontro Nós já temos confirmado a presença de outras entidades da região Porque, de fato, a UBAT congrega muitas situações Teremos lá participação do pessoal do CODEVAT, do SIC Vale de Itacoaria Da Amtor Vales, das nossas cooperativas A imprensa também foi convidada, porque tem uma participação extremamente importante No desenvolvimento regional Então, vai ser um encontro muito proveitoso Acredito que muito mais do que possa parecer Vai ser um ambiente perspectivo, mas vai ser um ambiente reflexivo Para percebermos de onde nós viemos, fazer ajustes e continuarmos pelos próximos 60 anos São 60 anos de muitos projetos, histórias, muitas parcerias Mas o que se pode destacar aí de especial nesses 60 anos? De conquistas, especialmente Muito, muito bem observado Primeiro, eu penso que seja importante a gente compreender e trazer clareza Para uma determinada situação O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial Da comunidade, da economia, em todas as áreas Ele passa por decisões E definições E as decisões, as definições que influenciam O que dão suporte para o desenvolvimento São decisões políticas São decisões políticas Então, num determinado momento, por exemplo Foi construída a 386 Que foi um processo que alavancou o desenvolvimento do Vale Claro que quando aconteceu Foram um outro momento Uma época do pré-milagre brasileiro E o Brasil inteiro estava crescendo Mas a definição do traçado da 386 Foi uma decisão política E essa decisão política Influenciou no desenvolvimento que nós temos hoje E depois disso veio a duplicação E agora há uma nova etapa de duplicação E agora se fala na duplicação da 453, da 130 Ou seja, são decisões políticas Que requerem um poder de influência Uma representatividade política E essa participação da nossa associação Dos municípios do Vale Itacoari Através de suas lideranças, dos seus prefeitos De uma forma ou de outra Contribuiu para influenciar nessas decisões Que trazem um desenvolvimento para a nossa região Então, muitas coisas aconteceram Ao longo dessas décadas O nosso A ferrovia O porto Que requerem agora novas ações Nossas, né? Mas foram decisões políticas Que influenciaram o desenvolvimento da nossa economia Então, ao longo desses 60 anos São várias conquistas que o Vale obteve E que às vezes, com o passar do tempo Nós esquecemos O que originou esse desenvolvimento, né, Rita? Bom, nós temos municípios no Vale Itacoari Que vão, sei lá, de 2 a 80 mil habitantes 36 municípios compõem a ANVAT 38 Ah, 38 Eu olhei no Instagram aqui e estava 36 Enfim Mas, de qualquer maneira Essa força está justamente na União E a ANVAT tem justamente esse papel De forma organizada A poder Congregar os interesses da região Que tem uma deficiência de representatividade política Que a gente tem falado isso há mais tempo Não temos representantes na Assembleia E por isso a gente gosta de fomentar esse tipo de iniciativa Que justamente visa trazer recurso e investimento aqui para a nossa região Ah, perfeito Até uma observação em relação à pergunta anterior Do que vai acontecer hoje à noite Nós vamos apresentar durante o evento O nosso banco de dados do Vale do Itacoari E o novo site da nossa associação E dentro do... Na questão do site Está a população do Vale Está o número de municípios São 38 De fato O que acontece É que durante este ano Ingressaram no nosso... Na nossa associação O município de Venâncio Ares e Mato Leitão Ah, perfeito Então, por isso 38 A sua primeira informação estava Correta, né? Então, o que acaba acontecendo nessa questão de mudanças que ocorreram ao longo do tempo Para voltar à questão da sua pergunta de que a unidade é muito importante Primeiro, em 1961, quando se foi fundada a UNVAT As necessidades eram outras Compartilhar experiências de gestão e ferramentas de gestão Porque os municípios tinham um grau de dificuldade maior de ter acesso a ferramentas para proporcionar gestão O avanço tecnológico, a evolução do modelo de governança fez com que, hoje, isso seja menos necessário Os municípios têm um acesso mais tranquilo à assessoria jurídica, à consultoria de gestão Ou seja, têm ferramentas que facilitam Claro que a nossa entidade, ela dá o suporte também para essas situações Mas o que originou lá no passado e que foi extremamente importante para alavancar a UNVAT E, consequentemente, o desenvolvimento do Vale do Itacoari Foi, sim, essa união União em cima das necessidades comuns Que foi o que originou a UNVAT Os prefeitos, na época, Lajeado, Mussum, eram os sete municípios Encantado, Bom Retiro, Estrela Se juntaram para buscar soluções comuns para problemas de cada município E também para defender interesses regionais Hoje, essa questão específica dos interesses comuns Claro que a gente troca Ou interesses individuais Claro que nós trocamos experiências, não adamos suporte Nós estamos juntos Mas os desafios hoje são muito maiores Mais complexos E, nesse caso, nós necessitamos, sim, continuar fortalecendo a ideia da unidade E é isso que eu me refiro de um novo posicionamento da UNVAT Porque, de fato, hoje, os 38 municípios que compõem os 38 prefeitos Eles têm duas ações básicas para fazer Uma que está acontecendo Que é a gestão É a gestão Ok, planeja, organiza, resolve as demandas de educação, saúde e infraestrutura do seu município Questões ambientais Mas tem uma que é mais importante do que essa Que é de liderar E esse é o nosso desafio Individualmente, como prefeito, nas nossas comunidades Mas como entidade A nossa função, como liderança política É liderar politicamente o Vale Nós temos que nos posicionar Então, não adianta O prefeito Paulo, o prefeito Danilo, o prefeito Schneider Que fazem parte da diretoria Imaginar que é a mídia regional Que é a imprensa regional Ou que é o segmento das cooperativas Que tem que bater forte para um fortalecimento da estrutura política do Vale Quem tem que planear esse processo Tem o dever de fazer isso, somos nós Todos têm que ajudar Todos podem ajudar e estão ajudando Mas chegou a hora da ANVAT Se posicionar de maneira um pouco mais forte Em relação à representatividade Da região Junto às instâncias de governo estadual E governo federal Deixa eu trazer duas pautas de momento Que talvez a ANVAT possa participar Eu acredito que sim Uma delas, até quase sempre quando a gente fala Acabo retomando esse assunto Aquele acidente que nós tivemos na ponte Sobre o Arroio Boa Vista Na BR-386 em Estrela Que interditou esse trecho por um bom tempo Foi lá em 15 de março Nós já temos mais de oito meses E recentemente esteve aqui na região O Roger da Silva Pegas Que é diretor dos transportes rodoviários Do Ministério dos Transportes aqui do Brasil E ele tem... Reunão do almoço da Sil Reunão do almoço da Sil Inclusive deu entrevista pra gente E ele, a pedido até do prefeito de Lajeado Marcelo Calmo Deu uma estimativa de quanto custaria uma nova ponte Eu não sei se chegou a isso pro senhor Pra ANVAT 38.469.000 reais Eu até esperava um valor maior Com base numa ponte semelhante Que foi feita lá no Piauí Um vão semelhante como nós temos ali Aí nós estamos falando de uma outra ponte Ligando Estrela Lajeado E que não beneficiaria apenas esses dois municípios E uma outra demanda Que aí é muito mais acessível financeiramente falando Ontem teve uma reunião aqui em Lajeado Com representantes do IGP Em relação ao Departamento Médico Legal E já está se trabalhando Pra ter mais um médico Pra trabalhar nessa área Mas eles querem fazer uma reforma Na atual instalação E aí o IGP não vai bancar Caberia aos municípios, né? Esse suporte Talvez aí a ANVAT possa entrar Os municípios se reunirem Pra fazer com que essas obras Que são importantes aqui pra região Aconteçam, prefeito Paulo César Gomes São duas coisas, Ricardo Distintas Mas com o mesmo ponto, né? Sobre a questão da ponte Eu estive nessa reunião Almoço da Sil Participei de uma conversa Uma reunião preliminar Antes da reunião Almoço Com o representante do Ministério A gente conversou Mas aí eu acho que nós temos Nós estamos em 2021 Nós temos que profissionalizar as relações Tanto políticas quanto técnicas Uma estimativa de uma ponte O que nós precisamos Mais do que uma ponte Uma ponte, ela é importante Mas é um projeto de desenvolvimento De infraestrutura Pro Vale do Itacoari Nós temos que pensar Num anel viário Certo? Você fala Mas o que você quer dizer com isso? Nós temos que identificar Porque a ideia de Olha aqui Uma estimativa de 40 milhões Tudo bem Mas baseado em que? Construir essa ponte Onde? Em qual setor? Próximo a Arroio do Meio Ou próximo a Cruzeiro do Sul? Porque lugares diferentes Estimativas de custos diferentes Então o que nós precisamos Nós vemos um momento muito delicado Em relação a A posicionamento O que eu quero dizer com isso? Nós teríamos que conversar Duas horas aqui de programa Para falar sobre a questão Dessa ditadura do marketing Onde que parece que é Parece que tem E parece que faz Nós temos que trazer para o chão O que nós precisamos É um diagnóstico De Concreto Para as nossas necessidades E planejar um anel viário Para desafogar Ou seja Nós não podemos afunilar Essa é a minha opinião pessoal Nós não devemos afunilar Nós devemos abrir Para ampliar o poder E a possibilidade de desenvolvimento vale Então sim A ANVAT tem que fazer presente E é isso que nós temos que cobrar Não a ideia De um trajeto de duplicação Ah, mas precisamos da duplicação Na 453 Sim, precisamos Mas isso num conjunto de ações Então Claro que não vai ser feito tudo De uma hora para outra Mas nós temos que ter um mapa todo Você não começa a construir a casa Pelo telhado Mas quando você começa a colocar A pedra de alicerce Você sabe qual é a cor Que você vai pintar a casa Então nós temos que ter Um trabalho profissionalizado Nessa situação Se não Continuam vindo E eu tenho maior respeito Pelo engenheiro Roger Que esteve aqui Mas aí nós estamos fazendo Para um determinado momento Alguém vê alguma situação Olha, olha Custa em torno de 40 milhões Pode ser que sim 60 20 Tem que definir primeiro Onde vai ser Para partir daí Você fazer um diagnóstico Efetivo De qual é a largura Naquele local Para poder avaliar Então tem uma série de coisas Que são importantes E aí Acho que você traçou bem A ideia Nós temos sim A ANVAT Com nós Com as lideranças do prefeito Nós temos que exigir isso É dessa forma Que eu pessoalmente Acredito que nós temos Que nos posicionar Com profissionalismo Nós estamos em 2021 A ideia do achismo E da possibilidade Isso passa longe Da solução dos problemas Eu vou trazer um assunto Que também foi pauta Durante este ano Que agora Felizmente Porque nós estamos vencendo A pandemia Do Covid-19 Começa a sair um pouco de pauta Mas algumas coisas Que me chamavam a atenção Lá por março As pessoas ligavam para mim E aí prefeito Os municípios da ANVAT Vão comprar vacina E eu Na informalidade Eu digo meus amigos A responsabilidade É prerrogativa De comprar vacina Do Ministério da Saúde A política de imunização Vem de cima para baixo Nós até podemos Nos movimentar E dizer que somos parceiros Mas não vai acontecer Só que daí Era a associação tal Que viabilizou Mandando projeto de lei Para a Câmara Para a compra de vacina Pergunta Quantas vacinas Os municípios compraram? Nenhuma É isso Então esse faz de conta Esse parece que é E que sai Ocupa espaço Em nível de mídia Em determinado momento Mas que não tem profundidade Porque nós vivemos Em um momento de superficialidade Essas decisões E esses movimentos Eles entram no vácuo Quando não é feito De quem deveria fazer Então o que que acaba acontecendo? Se cria expectativa Mas aí o cidadão Lê no jornal Ouve no rádio E tal E passa Batido Então aí Por isso eu trouxe isso Então O que que nós temos que fazer? O nível de profissionalismo Que vocês tem aqui No grupo independente Esse nível de profissionalismo Tem que ser na gestão pública E nós Enquanto a ANVAT Nós temos que entender Isso que esse nível de profissionalismo Nós levamos para os nossos municípios Na área da gestão Mas nós Como líderes políticos Nós temos que cobrar Esse posicionamento Para evitar Aquela política analógica De se passar de tempos em tempos Alguém por aqui Dando um discurso Criando uma expectativa E depois vai embora Passou o tempo E não volta mais O IGP já é algo mais plausível É mais plausível É mais plausível Se está mais próximo E aí depende sim De uma participação ainda maior Dos municípios no contexto Que podem inclusive Auxiliar nesse contexto Agora quando se fala Por exemplo De um anel viário Isso não é interessante Para o Vale do Taquari Apenas Isso é interessante E necessário Para o projeto de desenvolvimento Do estado do Rio Grande do Sul Nós estamos falando De infraestrutura Nós estamos falando Do porto de estrela Nós estamos falando Da ferrovia Nós estamos falando Da hidrovia Nós temos que sim Falando das concessões Tem muitas coisas Que estão acontecendo Só que Desculpe a rapidez Com que eu falo Mas é importante Que está mais do que Na hora de nós começarmos A trazer as coisas Para o chão Com uma base de realidade Mais sólida Porque é isso Que dá resultado De médio e longo prazo A ideia desse marketing Que anda Ele dá resultado De curto prazo E o anel viário Está sendo pensado Discutido? O anel viário Foi solicitado Pela ANVAT Nós caminhamos Uma solicitação Junto à Secretaria De Infraestrutura Do Estado Estamos cobrando isso Para que tenha Um projeto de desenvolvimento De infraestrutura Para o Vale Que vá um pouco Além disso Porque é claro Que cada município Tem sua realidade E sua necessidade Mas nós Como região Temos que pensar também Não adianta O prefeito Paulo Ficar pensando Em Santa Clara No meu acesso O acesso Do nosso município Nós temos que pensar Nisso Mas nós temos que pensar Que a duplicação Da 129 A 130 É importante Principalmente Aqui onde vai Arroio do Meio Vai Encantado É importante Porque se o pessoal Começar A vir por cima Pela rota Do pão e do vinho Para verificar A imagem do Cristo É importante Que eles tenham Um acesso fácil Para vir fazer turismo Aqui embaixo também Ou seja Está tudo interligado Está certo Ricardo, Nicolas e Rita É um grande engano Alguém imaginar Que é uma ilha E que o município Vai se desenvolver Sozinho aqui na região Nós somos interdependentes Nós dependemos Um do outro Para podermos crescer E é isso Que nós acreditamos À frente da ANVAT E é nesse sentido Que a gente trabalha Para fortalecer A unidade Respeitando As peculiaridades De cada município O perfil De cada líder De cada prefeito Mas é nesse caminho Que nós entendemos Que nós devemos seguir Para garantir Um desenvolvimento Qualificado Para a região Melhorando assim A qualidade de vida Dos nossos cidadãos Sempre um bom papo Com o prefeito de Santa Clara Presidente da ANVAT Paulo Celso Arco Rauch Gostaremos de ter mais tempo Em função do adiantado Da hora De agradecemos E mais uma vez Parabéns pelos 60 anos Da ANVAT Obrigado a vocês E parabéns a vocês Por ter nos ajudado Nós A ANVAT Ao longo desses 60 anos A desenvolver um trabalho Pela região Estaremos lá hoje a noite Para acompanhar E para prestigiar Esse evento Agora 11h08 Meu E para prestigiar